A gente já pode começar a shippar, já? Não, 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 não. Eu espero que dê certo. Não tem nada para dar certo ainda, Lipe. É duas semaninhas aqui ainda. Carmo, é só. Carinho, é carinho. Lipe. Já não duele. Porque ao fim já te encontrei. Hoje te miro. Sinto mil coisas a la vez. Miras e busque, miras e busque. Tengo tanto que aprender. Tudo o que tenho é tu mirar. De meus lembranços Que tu me queres regalar. Miras e busque, miras e busque. Tengo tanto para dar. Que tu me queres regalar. Reconozco puertas que eu sei. Se abren solamente alguna vez. E assim de pouco. Desde quando te estaré esperando. Desde quando estou buscando. Tu mirada en el firmamento. Vas temblando. Te he buscado en un millón de auroras. E ninguna me enamora. Como tu sabes. E me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento. No escuro sentimiento. Jack Joy. Dime por favor. Jack Joy. O que é isso? O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? O que é isso? É 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 o que é isso? Desde quando estou buscando. Tu mirada en el firmamento. Vas tem um amor. De buscar en un millón de auroras. De buscar en un millón de auroras. E ninguna me enamora. E ao final, quando te encontro. Estabas sola.